A atriz Karina Bakhti neste último domingo, 08, batizou o seu filho Henrico, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. No mesmo dia, o pequeno também comemorou 11 meses. O batizado contou com a presença de familiares e do noivo da artista, Amaury Nunes. A madrinha do pequeno, foi a apresentadora Tiziane Pinheiro, que é amiga de longa data de Karina, ela estava acompanhada do marido, o jornalista César Trali. Hoje esse anjo dourado completa 11 meses e será batizado. Hoje e amanhã já começou com muita alegria por aqui. Ele merece. Te amo. Te amamos, disse ela em uma de suas publicações. Para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br. Nesta área quem é VIP sempre aparece.